Fala pessoal, pessoal, a gente tá aqui rodando a área e o morador aqui, cara, pediu aqui, solicitou a gente aqui uma emergência, pediu se a gente poderia resgatar um casal, uma mulher, cara, que tá com o carro ilhado aqui e a gente tá vindo fazer esse resgate aqui rapidinho, tô aqui na cachoeira aqui com o motorista Roberto, a gente tá fazendo esse resgate aqui rapidinho aqui, olha só como é que tá isso, ó, aqui é o Vieira, olha como é que tá isso, aí o casal tá aí nesse carro aí, ó, desesperado aí, tá com a criança, a gente tá vindo aqui tentar ajudar eles aqui pra gente, tentar resgatar eles aqui pra gente ir embora, olha só como é que tá a situação desse carro aí, ó, vamos tentar resgatar eles aqui, ó, aí Roberto, é aqui Roberto. Gente, olha só a situação dessa rua, a gente tá vindo pegar assim, esse pessoal assim, uma criança e uma senhora aqui que tá aqui, ó, vem aqui na frente. O morador pediu ajuda pra gente aqui, ó, a gente tá resgatando eles aqui, ó. Vamos lá, mano.